Olá, hoje vamos falar com a Amabile Costa sobre bibliotecas prisionais. Começamos já mesmo. Olá, galera, tudo bem? Hoje, em um novo vídeo, estamos com a Amabile Costa. Ela é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência de Informação da UFSC, no PGCIM. Mestra no Programa de Pós-Graduação em Ciência de Informação da UFSC também. Bacharela em Biblioteconomia, habilitação e gestão de informação 2014-2017 pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pela UDESC. Bolsista Capes de Desenvolvimento Social, é membro da equipe gestora 2018-2020 da Associação Catarinense de Bibliotecários, a ACB. Quando o cargo é diretor da técnica, é membro do grupo de pesquisa, representação e organização do conhecimento, ROC, da UFSC. Ela é muitíssimas coisas e vamos dar as boas-vindas a Amabile. Bem-vinda, tudo bem? Como você está? Oi, prof. Henrique, colegas da turma. Eu estou bem, como vocês estão. Espero que bem nessa loucura toda que está acontecendo, né? E que a gente vai se adaptando. É um prazer estar conversando com vocês sobre as minhas experiências de atuação e pesquisa em bibliotecas vinculadas aos espaços de privação de liberdade. Ressalto que as minhas experiências foram proporcionadas a partir do Programa Novos Horizontes, a Universidade nos Espaços de Privação de Liberdade, coordenado pela professora Daniela Pizarro e Fui vinculada à Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em que participei ativamente do primeiro ano como bolsista de extensão voluntária. E aí, isso foi em 2017, né? Depois eu me formei em 2018 e a partir disso fui bolsista, bolsa não, pesquisadora associada do programa. E aí, em 2017, também realizei meu estágio curricular obrigatório. É importante ressaltar que as perspectivas apresentadas por mim nessa fala são a partir da penitenciária masculina de Florianópolis, né? Da biblioteca daquela penitenciária. Vou aproveitar para fazer uma pergunta. Por que você explica que a penitenciária é masculina e não a feminina? É a única pergunta que eu vou fazer por enquanto você fale, tá? Agora já vou deixar para que você continue. Só essa pergunta. Nós atendemos a penitenciária masculina e eu vou explicar por que, né? Que a gente, eu tanto friso o masculina. É que essa biblioteca, ela está vinculada ao complexo penitenciário. Então, ali tem penitenciária masculina, presídio feminino, presídio masculino, casa do albergado, centro, hospital de tratamento, de custódia psiquiátrico, centro de observação. E aí, essa biblioteca, e cada um desses estabelecimentos ali dentro tem uma administração específica. Então, essa biblioteca, ela está vinculada à administração da penitenciária masculina. Então, ela atende a penitenciária masculina de Florianópolis. E aí, dito isso, eu vou alencar alguns pontos que eu acho importantes sobre o sistema prisional, antes da gente entrar na temática bibliotecas prisionais, para poder contextualizar o sistema. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Departamento Penitenciário Nacional, onde esse departamento, ele apresenta informações a partir de um documento chamado Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o famoso Infopen, que a gente chama. Nesse, o que acontece? As penitenciárias, os estabelecimentos prisionais, eles recebem formulários, e aí tem uma pessoa que é responsável por coletar esses dados e repassar esses dados e informações para o Departamento Penitenciário Nacional. Esse departamento, ele analisa alguns desses dados e publica o Infopen num formato interativo. E aí, nesse sentido, a população prisional brasileira é a terceira maior do mundo, com 748 mil e nove pessoas. A maioria são homens, 95%, negros, 50%, com idade entre 18 a 24 anos, 23%, sem filhos e cumprindo pena em regime fechado. Aqui no Brasil, a gente tem seis estabelecimentos presos prisionais, cada um com a sua peculiaridade, né, cada um atende um regime também, na teoria, na prática, a gente vê que às vezes mistura, né, preso provisório, por exemplo, era para estar em cadeia pública, às vezes está em penitenciária, que é o caso aqui de Santa Catarina, a maioria dos presos que estão na penitenciária masculina são presos provisórios, ou seja, eles não foram julgados ainda, né, eles não foram condenados. Cabe ressaltar que eu sempre me questiono, né, em relação aos meus privilégios enquanto mulher branca, em relação à minha atuação e pesquisa, em uma sociedade que está estruturada em um racismo, além de outras formas de opressão que afetam as populações minorizadas. É fundamental pensar nessas questões, pois refletem em todas as instâncias da sociedade brasileira e que impedem o bem viver das pessoas devido à sua cor, classe social e lugares geográficos determinados. Outro aspecto importante está relacionado às estruturas e características desses ambientes, como eu falei anteriormente, e em relação, né, aos regimes. Aqui no Brasil é regime aberto, semiaberto e fechado. O fechado, as pessoas ficam dentro dos estabelecimentos prisionais, elas não podem sair, né, para trabalhar, enfim. O regime semiaberto, eles saem para trabalhar e aí voltam à noite para ficar na instituição, ou saem para estudar e voltam à noite para ficar na instituição, e o aberto eles estão, eles não ficam dentro dos estabelecimentos prisionais, mas eles voltam, ou para assinar alguma coisa, né, dependendo do estabelecimento, assim. E geralmente, por exemplo, o regime semiaberto fica na colônia penal agrícola, não fica numa penitenciária, né, os procedimentos de segurança são reduzidos, a estrutura de estabelecimento é diferente, e tudo vai modificando, e tudo depende de quais são esses tipos, né, de onde as pessoas estão, do regime que elas estão. Geralmente, geralmente não, né, como a gente viu nos dados, a maioria dos tipos de regimes das pessoas presas são regime fechado, e aí elas vão progredindo, né, vai de semiaberto e depois pro aberto. Adentrando especificamente na temática das bibliotecas prisionais, ressalto que elas estão instituídas, a partir da lei de execução penal número 7.210, de 1984, a gente chama a lei de execuções penais de LEP, e aí a LEP, ela sanciona os direitos e deveres das pessoas que estão privadas de liberdade para com o Estado, e esses direitos e deveres do Estado para com as pessoas que estão presas do Estado, né, por que que eu falo do Estado? Porque a maioria dos estabelecimentos prisionais, eles são administrados pelo Estado, né, eles são públicos, e aí, para além dessa legislação, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reforça no artigo 19 que todas as pessoas possuem o direito de opinar e expressar-se, para isso deverão ter acesso às informações necessárias por qualquer meio e sem censura. Em relação ao Estado de Santa Catarina, que é de onde eu falo, né, de onde a minha pesquisa fala, a minha atuação também, as bibliotecas e estabelecimentos penais, elas estão especificadas no plano estadual de educação em prisões, onde evidencia as ações que deverão ser desenvolvidas nas instituições, como, por exemplo, o projeto de remissão de pena pela leitura, que tem como pré-requisito a presença dessas bibliotecas. É importante evidenciar que o projeto de remissão de pena pela leitura, ele não é uma lei federal, ele é uma recomendação, né, recomendação número 44, de 2013. Essa recomendação é cada estabelecimento prisional pode ou não ter esse projeto, ele não é um projeto obrigatório, depende da comarca. Então, geralmente, o que que acontece? Os estabelecimentos prisionais, eles montam um projeto, né, todo voltado para remissão de pena. Essa recomendação, ela tem instruções das obras que precisam ser lidas, de como, né, é feita essa resenha, por quem ela é avaliada, pelas comissões que elas são avaliadas. E aí, ele é enviado para a comarca, né, do juiz que atende aquele município. E aí, ele é aprovado, ou ele não é aprovado, ou ele é devolvido para que haja algumas alterações. Aí, a biblioteca, de acordo com a Almeida Júnior, seja ela entra ou extra muro prisional, é um instrumento de valor teórico e prático, e institui uma ligação entre a necessidade informacional de uma determinada pessoa, ou grupo, e a informação que elas procuram. Assim, evidencio que uma pessoa, quando está reclusa, ela não renuncia o direito de aprender e aceder à informação. Portanto, a biblioteca prisional, ela deve oferecer recursos e serviços similares aos as bibliotecas no mundo livre. Quando a pessoa, ela está privada de liberdade, o único direito que é retirado dela é o de ir e vir. Todos os outros direitos são mantidos. As bibliotecas prisionais, em conformidade com Toninho e Souza, tem como objetivo dar suporte às atividades de ensino e aprendizagem fornecida pela instituição carcerária, visando incentivar leitores por meio de programas voltados ao incentivo à leitura, promover os estudos ou simplesmente ocupar o tempo ocioso. Para a administração e desenvolvimento dessas bibliotecas, alguns documentos foram elencados. Por exemplo, as primeiras normas para bibliotecas em prisão, divulgada em 1915 pela ALA, as diretrizes para as bibliotecas e estabelecimentos prisionais anunciadas em 1997 pela IFA. Existem outros documentos que falam, né, como, que sugerem, na verdade, como que essas bibliotecas, elas podem ser formadas, estruturadas, enfim. Dessa forma, as bibliotecas prisionais incluem seu público-alvo por meio de alguns aspectos. Um deles é a prestação de serviço, e essas atividades envolvem empréstimo, divulgação de materiais, processamento técnico das obras que compõem o acervo, incluindo classificação, catalogação, desbaste, apoio aos projetos educacionais, como o projeto de remissão de pena pela leitura, prestação dos vestibulares e ações realizadas pela Escola da Penitenciária. Com base no meu estágio curricular obrigatório, nas pesquisas de graduação e mestrado, percebe-se que o público-alvo de uma biblioteca prisional são as pessoas que estão em situação de privação de liberdade. A biblioteca prisional, ela atende os funcionários, né, de uma instituição, obviamente, enfim, professores, agentes prisionais, só que não é o foco direto dela, né, o seu público-alvo são as pessoas que estão encarceradas. É importante, então, pensar a localização desses espaços, que de alguma forma poderão ser excludentes. Por exemplo, uma das questões levantadas para a minha dissertação, orientada pela professora Camila Monteiro de Barros, e coerentada pela professora Daniela Pizarro, que teve como objetivo verificar a constituição dos acervos das bibliotecas prisionais e propor diretrizes para o desenvolvimento de coleção a partir de um estudo de caso, né, da biblioteca na Penitenciária de Florianópolis. Foi a localização da biblioteca dentro desse complexo Penitenciário de Florianópolis. Com base nos estudos que a gente teve, a biblioteca anteriormente, ela era localizada no centro da Penitenciária. Só que essa biblioteca, ela pegou fogo. E aí, o acervo dela, ela precisou ser reconstruída. Então, ela saiu, né, do centro da Penitenciária e ela foi para o prédio administrativo. E aí, junto com esse prédio administrativo, ela, a gente acredita, né, com base nas nossas análises, que um dos aspectos dos presos não estarem indo até a biblioteca é porque ela está lá, naquele prédio administrativo, né, onde, enfim, está localizada toda a parte de administração, diretoria, enfim, né, segurança do presídio. Então, não tem como esse acesso, né, ser permitido de idas e vindas sem consentimento, enfim. Então, é importante pensar nessa localização para que esse espaço não seja tão excludente, né. Portanto, a biblioteca inclui os presos de uma outra forma, tal como os empréstimos que podem ser solicitados da seguinte maneira. Por meio de memorandos, os memorandos, eles são pedidos escritos pelos presos, eles enviam, solicitando diversas coisas. Uma dessas pode ser o material, né, o livro que ele quer ler. E aí, esse memorando é enviado para o chefe de segurança, que faz uma triagem, né, desse material, de quem, das pessoas que têm bom comportamento, né, e que podem receber esse tipo de material. E aí, assim, o pedido, ele vai para a biblioteca, onde ele é separado, e aí ele é enviado para as células, né, para aquele preso que pediu. Outra forma que a biblioteca ali da penitenciária de Florianópolis faz, e que eu achei genial, é por meio das caixas que são enviadas. Então, eles enviam cerca de 75 a 150 livros de diversos gêneros textuais e conteúdos para uma determinada aula do presídio, da penitenciária, desculpa. E aí, essa aula, ela, são cinco aulas, e aí, essas aulas, elas distribuem os livros, assim, por exemplo, vai um pouco ler aquele determinado livro, e depois esse livro roda entre eles, sabe? E aí, depois eles voltam para a biblioteca. E a última forma é a solicitação por meio de advogado ou advogada, que envia o pedido à administração da instituição, e aí a instituição repassa para a biblioteca. Um outro ponto significativo, que para mim pesa muito em relação aos aspectos inclusivos, é a política de desenvolvimento de coleção dessas unidades. Então, a política de desenvolvimento de coleção é um documento que evidencia as atividades que o bibliotecário necessita desenvolver, relacionado à coleção de uma unidade de informação. E aí, eu apresento o Vergueiro, que afirma que trata-se de tornar público expressamente o relacionamento entre o desenvolvimento de coleção e os objetivos da instituição a que esta coleção deve servir. Um dos aspectos alencados para a elaboração dessa política de desenvolvimento de coleção é um estudo de comunidade. E eu acho isso fundamental e muito importante, porque ele traça o perfil da comunidade a ser atendida. Então, sugere-se que a equipe responsável por coletar essas informações, que são as pessoas que são vinculadas à biblioteca, que elas façam essa pesquisa pensando na idade, nos níveis de escolaridade que essas pessoas têm. Eu não falei anteriormente, mas a maioria da população carcerária tem um ensino fundamental incompleto ainda. Então, tem que pensar nisso, de que forma, quais livros vão atender essa demanda, os idiomas que esses livros vão atender, quais são as necessidades informacionais, quais são os suportes que poderão ser disponibilizados. Porque, geralmente, numa biblioteca prisional, a gente trabalha com livros, né? E aí, esses livros entram, né? São emprestados e outros tipos, outros formatos de materiais não entram, porque não tem suporte para que eles possam assistir, ver, enfim, né? Ouvir. E aí, é necessário sempre uma conversa com a administração para verificar quais são os formatos, né? Que podem entrar, porque uma biblioteca prisional, ela sempre vai prezar a segurança, em primeiro lugar. Isso é o principal e é o foco dos estabelecimentos prisionais, né? A segurança é essencial tanto para a estrutura, para a comunidade carcerária, para os funcionários, para as visitas, enfim. A segurança está em primeiro lugar. Então, é importante ter essa conversa com a administração para entender, né? Quais são os aspectos que materiais, conteúdos, enfim, que podem ou não entrar. E aí, em 2017, quando eu realizei o meu estágio, o curricular obrigatório, a gente foi até alguns presos, né? Conversar sobre essa necessidade informacional. A gente não fez um estudo de comunidade, não foi uma coisa que a gente conversou com vários presos, foi uma coisa específica naquele momento. E a gente queria saber quais eram as necessidades informacionais daquela aula. E aí, a conversa foi enriquecedora, assim, com eles. Eles solicitaram livro de autoajuda, livro de religião, livros de Paulo Freire, Constituição, a coleção dos Senhores Anéis. E aí, depois disso, a gente conseguiu distinguir algumas coisas, alguns conteúdos específicos que precisavam ir para aquela determinada aula. Então, a gente separou esses materiais, organizou e enviou para lá. Um outro ponto de vista é compreender, como eu falei anteriormente, os procedimentos de segurança. Então, distinguir quais são esses procedimentos, quais os materiais que poderiam ou não serem emprestados. E também, distinguir a diferença entre, eu chamo de censura por questões de segurança, que aí não podem entrar, por exemplo, materiais de capa dura, porque pode passar algum material ilícito entre a capa dura e a contracapa. Então, esse tipo de material já não entra. material de teor sexual, não entra. De violência, não entra. E isso não é só numa penitenciária específica, isso a literatura apresentou em diversas outras pesquisas com diversos outros estabelecimentos prisionais. Então, pensar na censura enquanto segurança, não pode, porque vai infringir de alguma forma, e na censura enquanto censura mesmo, por conta da moral ou da ética da pessoa que está realizando esses empréstimos. E isso é muito importante estar na política de desenvolvimento de posição para que as pessoas possam, e os responsáveis, enfim, distinguir isso e não deixar que isso aconteça, que seja uma censura por segurança somente e não por conta da moralidade ou da ética de uma outra pessoa. E aí, incluir as bibliotecas no espaço de privação de liberdade é uma leitura e um ato de resistência. A biblioteca é um espaço sociocultural e educativo com perspectivas de aprendizagem, autonomia, desenvolvimento de empatia e de pertença à sociedade. É um ambiente de encorajamento, de suporte, de vislumbrar perspectivas para além da situação que a pessoa se encontra. Autores afirmam que as bibliotecas prisionais auxiliam na diminuição de níveis de ansiedade, acesso à informação, democratização desse acesso. A unidade proporciona uma interação entre o livro e o leitor, realiza a mediação dessa informação, portanto, essas unidades se tornam meios para efetivação dos direitos humanos de acesso à informação. E aí, eu trago Freire, Brito e Petit, que afirmam que a leitura estimula a criatividade, o raciocínio, a capacidade de interpretação e interação social, desperta o espírito crítico e promove a cidadania ativa de forma que torna o indivíduo apto para reescrever a realidade e poder se mover com a autonomia dentro dela. E aí, toda a vida que eu falo sobre as prisões e sobre as bibliotecas prisionais, eu penso em alguns autores, né? E aí, para quem ficou interessado sobre a temática, a lista de autores é imensa na minha graduação e no meu doutorado, no meu mestrado, desculpa, eu trabalhei com as bibliotecas prisionais especificamente, no meu doutorado eu vou trabalhar com as linguagens carcerárias e a organização do conhecimento, então a gente vai pensar como são constituídas essas linguagens lá dentro, como são os termos, a ressignificação desses termos, e o meu doutorado é sobre orientação do professor Rodrigo de Sales e sobre as prisões e sobre as bibliotecas prisionais, em relação aos autores, eu recomendo Foucault, Goffman, Vacan, Máximo e Pavarini, eles trabalham especificamente sobre os conceitos de prisão, sobre o nascimento dessas prisões, como essas prisões, elas estão embasadas em uma sociedade capitalista, e aí eu também trago Angela Davis, que ela traz perspectivas sobre as abolições das prisões, a Chile Mbembe, para entender a necropolítica, a necropolítica é uma política de morte ou deixar morrer, então é importante pensar que a maioria da população carcerária são pessoas negras, o encarceramento em massa está aí, ele existe, existem políticas públicas que são sancionadas para que as pessoas negras sejam encarceradas, então por isso que eu trago sempre a Chile Mbembe para falar dessa necropolítica, e aí eu trago também a Michelle Alexander, que fala sobre a nova segregação e o encarceramento em massa, e aí eu também aconselho as pessoas que se interessarem pelo tema verificar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos programas de pós-graduação, por exemplo, em São Paulo a gente tem a Leia, em São Paulo, o capital, falando sobre as prisões e bibliotecas prisionais, nós tivemos o Ciro no interior de São Paulo em Ribeirão Preto, falando sobre as bibliotecas prisionais, a gente tem a Raquel, em Sergipe, que também fala sobre essas temáticas, então deem umas pesquisadas nos programas de pós-graduação e nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Por fim, incentivo vocês a vislumbrar as bibliotecas prisionais como mais um espaço de atuação possível e contarem comigo para o que for necessário. É importante ressaltar que ainda nós não temos o cargo de bibliotecário efetivado no quadro de sistemas, no quadro de funcionários do sistema prisional. Existem bibliotecários trabalhando nesses ambientes ou por voluntariado ou eles são agentes prisionais, e aí eles chamam de agentes de carreira, eles têm um outro cargo, mas atuam nas bibliotecas prisionais ou foram remanejados para atuar com a educação e aí abrangem essas bibliotecas prisionais. E é importante ressaltar que além disso existem ações que estão sendo desenvolvidas por pessoas em seus estados e pela Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, que está vinculada à FEBAB e eles estão desenvolvendo ações para que esse cargo seja implementado. Muito obrigado, Amabile. Estava pensando aqui, estava... Quando você estava falando, nunca tinha... Nunca tinha pensado em bibliotecas prisionais como uma biblioteca nesse contexto de prisão como um lugar para efetivar direitos humanos. E... Estava pensando agora, estava escrevendo aqui, coloquei a biblioteca como direito humano, mas na verdade é um lugar para efetivar um direito humano. Nunca tinha pensado como isso. A gente trabalha muito com bibliotecas, pensamos muito em bibliotecas universitárias, biblioteca escolar, tem muitíssima literatura sobre biblioteca escolar e parece que determinados lugares onde tem uma biblioteca, como pode ser talvez uma prisão, não é tão... Não sei se pensado na literatura ou talvez a gente não dá muita importância talvez a esse tipo de contexto que deve ser uma vida bem difícil também. Um contexto bem complexo. É... É... A literatura, né, as revisões que a gente faz, as revisões bibliográficas nas bases de dados, elas apresentam uma escassez de material, assim, né, e uma... Até a Leia trabalha com isso na pesquisa dela, mas é uma descontinuidade, né, as pessoas, elas não... Uma descontinuidade em relação ao referencial teórico de bibliotecas prisionais. A gente não tem um conceito definido, né, para bibliotecas prisionais. Acho que é difícil sair conceituando coisas, é... Mas é importante fazer essa reflexão sempre, né, de que as pessoas que estão privadas de liberdade, elas são pessoas que estão inseridas na sociedade, elas não são retiradas, né, a prisão, ela faz parte da sociedade. Então, é... É isso mesmo, é uma efetivação dos direitos humanos por meio das bibliotecas prisionais, assim, e isso é bem importante ter em mente, né? Qual você considera que é a missão que não precisa ser obrigatoriamente real, mas pode ser também utópica? Qual você acha que é a missão que deve ter uma biblioteca prisional? Eu acredito que a missão da biblioteca prisional é efetivar, né, os direitos humanos dessas pessoas. Eu acredito... Não existe uma missão pronta, né? A biblioteca prisional tem por missão isso. Não. Mas eu acredito nessa efetivação, né, que é uma missão dos direitos... Oi, ah, que eu me confundi. A efetivação dos direitos humanos é uma missão das bibliotecas prisionais, o incentivo à leitura, assegurar a democratização do acesso à informação, né, de uma informação sem censura, de uma informação que seja para suprir a necessidade informacional, que apoie os estudos dentro e fora das prisões. A gente tem vestibulares sendo prestados tanto a UFSC quanto a UDESC. Os vestibulares são prestados nesses estabelecimentos. Então, acredito que uma... Uma gama, né, estar nessa... Estar nessa gama de missões é auxiliar esse... Esse... E na prestação, né, no estudo para o vestibular antes e durante e depois para que essas pessoas tenham esse acesso da melhor forma possível e eu acredito que seja isso, assim, que incentiva o entretenimento, o lazer, né, além desses aspectos, que ofereça cursos, palestras, para capacitação em relação ao mercado de trabalho. eu acredito que essas são as missões, assim, da biblioteca prisional. Você sabe que temos muitos tipos de biblioteca diferente. Temos bibliotecas que são de bairro, bibliotecas que são para a prefeitura, bibliotecas que são para a criancinha, bibliotecas de... Bom, muitos tipos diferentes, né? Até porque algumas bibliotecas de bairro, por exemplo, funcionando o bairro, vai ser de um jeito ou outro. Mas qual é a diferença? Que diferença você destacaria entre outros tipos de biblioteca, dos muitos que existem, que existem muitos. Mas qual é a diferença principal, ou diferenças principais que você destacaria com relação a uma biblioteca dentro de um espaço, assim, uma penitenciária, uma prisão? Eu acredito que os primeiros pontos, o primeiro ponto, né, especificamente, é o público-alvo, são pessoas privadas de liberdade, são pessoas que têm um contexto fora daquele ambiente, né? É importante entender todo esse contexto. Depois vem os procedimentos de segurança, que são coisas que são colocadas em primeiro lugar, sempre por um estabelecimento prisional. Então, numa biblioteca dentro da prisão, como eu expliquei anteriormente, não é todo tipo de formato e material que vai entrar, né? Não é todo tipo de conteúdo. Então, numa biblioteca fora, já é mais fácil, né, esse acesso a esses materiais, o acesso presencial à biblioteca, tem bibliotecas que não possuem esse acesso, né, por conta da localização, por conta de efetivo, de pessoas que estão ali disponíveis para, né, tirar um peso de uma cela elevar para o ambiente da biblioteca e depois retornar. Outro aspecto é em relação a espaço dentro dessa biblioteca para estudos e pesquisas. Existem bibliotecas que têm esses espaços, né, só que são bibliotecas de outro contexto, por exemplo, as bibliotecas internacionais, vou citar os Estados Unidos, que ele é o referente em relação às bibliotecas prisionais, estudos de prisão. Eles, por exemplo, a pessoa, ela pode se autodefender, então, eles têm um espaço, eles têm um acervo jurídico bastante embasado para isso, eles têm um espaço para que esses presos, né, possam ter acesso a essas bibliotecas, para que eles possam pesquisar, tem bibliotecas no Brasil, por exemplo, que têm acesso à internet para os presos, né, restrição de sites, enfim, mas que eles possam fazer pesquisas, então, tudo depende do contexto e aonde esses estabelecimentos estão inseridos. Eu acredito que essas são as diferenças, assim, mais explícitas em relação às bibliotecas que estão dentro e fora dos ambientes prisionais. Como você sabe, a UFIS que tem alguns alunos que saem da prisão, vão para a sala de aula, ficam na sala de aula, o tempo da sala de aula, e voltam de novo para a prisão. já ministrei a aula para alguns alunos que formam parte, que alguns deles estavam na penitenciária, na prisão de Floripa, em diferentes lugares, diferentes, tem várias prisões, como você falou antes por aqui, e uma das demandas que eu ouvi deles, que eles comentavam, era lugar para estudar, não ter lugar para estudar. e um dos meus alunos me falava que, primeiro, todos os exercícios têm que ser feitos em papel, não pode fazer no computador porque não tem acesso ao computador, e depois também, me perguntou que, bom, quando ele estudava, e dava para ver que estudava, porque escrevia muitíssimas coisas, sempre pegava os artigos todos os materiais que a gente utilizava, ele estuda, diz que ele colocava no colo e fazia todo no colo, porque não tinha espaço, nem na própria cela onde ele está, não tinha espaço para nada, não tinha nenhum lugar para se apoiar, para nada, tinha que fazer no colo. Bom, relacionado com isso, e não exatamente igual, quais você entenderia, quais você acha que são as principais demandas que podem ter esse tipo de usuários? Eu tive contato com alguns egressos do sistema, e a realidade é bem essa, eles não têm ambientes para estudar, não tem uma biblioteca que possa estar à disposição, mas que talvez seja atendida ao longo do tempo, enfim, esse remanejamento de lugar e os procedimentos de segurança, e até falando sobre isso que tu falou anteriormente, sobre não ter um ambiente para estudar, eu tive contato com o Egresso, que ele falou que no fim, assim, quando os os colegas de célula começaram a ver que ele conseguia ter acesso às notas dele, eles começaram a apoiar, então, por exemplo, se ele estava estudando, não podia ter barulho, né, então, ninguém fazia barulho em respeito a ele que ele estava estudando naquele momento, então, né, eles vão se adaptando da forma que dá, acredito que as demandas para que essas pessoas, as demandas, né, das pessoas privadas de liberdade é em relação ao acesso aos demais diversos conteúdos e formatos, e não só livros, porque tem pessoas que não conseguem ler, né, então, o outro formato, por exemplo, audiovisual, poderia auxiliar de alguma forma, né, e isso seria mais acessível, assim, para essas pessoas, né, poder escolher o livro, poder ir até a biblioteca, poder escolher esse formato, é óbvio que isso aqui é muito utópico, né, na minha mente, sim, eu estou idealizando alguns aspectos, né, mas, sei lá, ter cabines de vídeo, né, de DVD, para que essas pessoas possam ir lá ver um filme ou ver um livro, enfim, e aí... Tecnicamente, existe a possibilidade, não é uma coisa tão complexa, existe essa possibilidade, te daria para ter uma pequena internet, bem pequena, assim, com algumas restrições, com algumas questões, enfim, eu... Se for só pela tecnologia, a gente consegue solucionar, mas não é... Consegue, é, não, mas tem, em relação aos procedimentos, a segurança, enfim, como seria feito isso, né, e como seria a demanda de pegar os presos, não são todos os preços que podem estar juntos ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, então, precisa, né, ter essa dinâmica, pensar nessa dinâmica, são vários aspectos que precisam ser pensados, assim, mas eu acredito que essas são demandas que estão presentes e que precisam ser solucionadas da melhor maneira possível, e de formas rápidas, pessoas precisam, pessoas estão nessas escolas na penitenciária, estão aprendendo, estão se alfabetizando, então, ou disponibilizar livros que sejam para, que não sejam só escritos, né, desenhados, enfim, sei lá, de alguma outra forma que possa atender e ser acessível a essas pessoas, sabe, isso me preocupa bastante, é uma coisa que eu penso direto, assim. Uma última pergunta, e que, uma pergunta, e ao mesmo tempo uma curiosidade também, é sobre os livros proibidos, os livros censurados nesse contexto, a gente entende, eu acho que como sociedade, dá para entender que alguns livros possam ou devem estar proibidos ou limitados, dependendo do contexto onde a gente esteja, mas, quem determina isso? Quem determina quais livros podem ou não ser disponibilizados? Então, com base na minha dissertação, a gente perguntou sobre isso, né, ali na Penitenciária de Florianópolis para os funcionários, como é que era, em relação aos livros que podem ser censurados, vetados, enfim. E aí, não existe uma pessoa, ou, não é que não existe uma pessoa, mas não existe um documento que diga, que estabeleça os critérios do que pode ou não entrar. tudo o que eu falei aqui em relação aos formatos, aos temas, enfim, são pesquisas, né, de pessoas que atuaram em bibliotecas prisionais e das minhas experiências a partir dali, da Penitenciária de Florianópolis, e uma das pessoas que responderam, né, o meu questionário, elas falaram que era um consenso entre a administração e o chefe de segurança, que o chefe de segurança é a pessoa responsável pela segurança daquele ambiente, né, cada um tem seu dia, eles têm turnos, enfim. E aí, ele determina alguns procedimentos ou algum, quais são os materiais que podem ou não entrar, né, com base nas experiências dele, com base em critérios que já foram publicados em relação a isso, não existe uma legislação específica que fale sobre o que pode ou não entrar no sistema prisional, existe diretrizes e legislações que falam sobre o que pode, por exemplo, literatura nacional, literatura internacional, autoajuda, religião, mas especificamente sobre o que pode ou não entrar, não existe, né, é uma perspectiva do chefe de segurança que está naquele momento, naquela ambiência, né, enfim, sabendo as peculiaridades e vendo os perfis das pessoas que pedem os livros, né, que isso é avaliado também, né, o comportamento, enfim. No fundo, a leitura é um prêmio. É, quase isso. É uma coisa curiosa também, porque não parece que, enfim, curiosamente, eu já vi muitas pessoas que a leitura é um castigo para elas, e no contexto prisional parece que, às vezes, pode ser enxergado como se fosse um prêmio, quem se comporta bem tem direito a, quem não se comporta bem não tem direito. É, é bastante curioso. Uma conversa bem interessante com você, gostei muito, gostei muito de agradecer a tua participação. É muito interessante poder falar com alguém que trabalha esse tipo de questões, que está vinculada com um tipo de unidade de bibliotecas que não é o mais comum para o resto de nós. Então, gostaria muito de agradecer pela conversa, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, né, de conversar sobre a temática, de ter esse tempo para conversar sobre o assunto, de todo mundo que vai assistir depois, né, esse vídeo. É importante que as pessoas conversem sobre a temática, entendam que esses espaços estão disponíveis, né, para a atuação do bibliotecário, e que precisam de uma atenção também, né, e não só os mais diversos tipos de bibliotecas que a gente já escuta falar. Agradeço, professor Henrique, por conversar comigo nessa tarde. Gostaria de dizer que estou à disposição para quem quiser conversar comigo sobre a temática, né, é só me encontrar nas redes sociais. Eu sou super tranquila, respondo quase na hora, sim, se não é na hora, porque eu não vejo. Eu tenho um problema com o Facebook, que o Facebook não chega a notificação de pessoas de fora. Acho que eu mexi na alteração, na configuração, enfim. E aí eu demoro um pouco, mas vai, gente, eu respondo, tá? Então, fiquem à disposição pelo e-mail, fiquem à vontade, na verdade, né, que eu estou à disposição pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, pelo que vocês acharem melhor. Muito obrigado, Amabile. E, galera, a gente se encontra daqui a pouco em outro vídeo. Tchau, tchau.